Chama a maninha da putaria Bom dia, meu negra fecha Joviana, rapaz Só de boa? Tô de boa, rapaz, eu tô perdido na mata Tá perdido na mata? Eu tô perdido na mata Cê sabe por quê? Aqui é a direção aonde é, mano? Rapaz, só Deus sabe Não vou dizer onde é que eu tô, não Eu tô perdido na mata Cara, é negado aí pra vocês verem aí Nós tamo dentro da mata mesmo perdido Perdido, ninguém sabe por onde é que nós tamo não Nós tamo, nós tava caçando uma abelha, né? Pra nós fazer um vídeo igual o nosso parceiro aí Jefferson Comediante, né, isso aí? Tamo junto, parceiro Vai tirar só no cheirinho Só no cheirinho do Receba Fiu, pessoal? Aí, ó Nas antigas, o pessoal brocava, sabe? Porque o mato era na base da foice E hoje não, a gente faz assim, pessoal Era na base da torada, ó Na base da mata Ó Cê abre é na torada Torada, tem um maluco aí Tira, pessoal Aí, mano da putaria, chama aqui E o piseirozão onde, papai? Rapaz, o piseiro não foi bom Ei, garoto Rapaz, eu ainda tô bebendo Eu tô bebendo aí do piseiro Ainda tomou umas ainda lá? Tomei, rapaz, tomei um piseiro Rastou o pé Rapaz, o pé tá tudo bem Perdeu o seu lado de sapato Olha, eu perdi o sapato Hoje com o prefeito tem uma bota E pior que essas botas aqui, cara É a que a gente tem medo de Alguns sete da terra, né? Mas cê tirou uma musgazinha lá? Cê tá rouco? Rapaz, muitas musgas Foi bom Foi bom mesmo Rapaz, eu vou até cantar a minha musga aqui pro Juninho, né? Canta aí, cê arrasta o piseiro lá com essa musga aí, vai? Pois Pessoal Quero que eu tô aqui pra gravar mais um conteúdo pra vocês aí Inclusive tem até a minha musga aí no YouTube É como diz assim, pessoal Na sua fazenda Na sua fazenda Ele é muito respeitado Por maninho da putaria E também o motocabra Quando ele está no show Nosso Deus está de um lado Obrigado, Juninho Viana Por ser um cara abençoado Ele gosta de forró E também festa de gado E a carreta do bodim Que está estacionado E maninho da putaria Que está aqui do seu lado Ê garoto, receba Receba Tamo junto Vai fazer mais, dando continuidade aí Fazer o caminho, é isso aí? Ê garoto Porra, bicho, hein? Porra, meu É, pessoal Agora nós vamos dar continuidade Continuidade ao nosso trabalho Pessoal, eu estou subindo aqui na mata Para recatar uma criaturazinha Vamos lá, pessoal Inclusive, recatar uma criatura Para vocês verem Que é show Ela é Você também faz parte do Da preservação da natureza, não é isso aí? Estamos preservando A cada dia que passa Estamos preservando a natureza Antiga E é isso aí, pessoal Também estou fazendo parte Da preservação da natureza E vamos meter marcha, né, pai? Bora lá fazer o caminhozinho, né? Vamos fazer Terminar de nosso caminho Deixa ela quietinha aí Que ela ganha a mata, né? E produzir frutos para mais floresta Isso, receba Bora terminar o caminho aí, mãe da putaria Terminar não Vamos em direção aí ao rio, né? Nós estamos perdidos Está com uma barra de quatro horas, né? Que nós estamos fazendo o caminho Quatro horas ou mais Quatro horas ou mais Que nós estamos perdidos na mata Vai dar certo Vai dar certo Olha, rapaz Quem foi que eu encontrei, rapaz? Na mata Oh, rapaz Encontrou um caninho Olha, amor Tem não, né? Tem não Vamos ver, né? Para não soltar para a mata Se tivesse... Olha aqui Tem não, tem não Olha lá Está me vendo, tu? Pelo loco do coito? Esse é eu, mano Viu? E é isso aí, pessoal Nós estamos aqui finalizando esse conteúdo E aí Eu quero que todos vocês se inscrevam no meu canal aí Maninho também estourar aí no YouTube, no Instagram Tem um Instagramzinho também, pessoal Vamos lá, procuramos É o mesmo nomezinho do YouTube Maninho Adaptaria Fortaleça aí o Instagram E compartilhe também Que Deus só tem a agradecer nós A cada um de vocês que estão se inscrevendo E que vão se inscrever É isso aí Fortaleça o nosso canal Entra no canal Fortalece Se inscreva Dá o joinha E é isso aí Compartilhe Quanto mais você compartilhar mais Deus vai agradecer Na sua vida E na sua família Receba Graças a Deus, pai Vamos lá, mãe Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Perceba 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 Valeu, pai Tamo junto Até o próximo conteúdo Deus abençoe a cada um todo Deixa o joinha, pessoal Se inscreve, Fortaleça Tamo junto Graças a Deus, pai Afeliz Afeliz Tchau Tchau Tchau